Com o poder de Deus e a fé em Nossa Senhora Explode de alegria, Mocidade Mocidade de Deus Vambora! Somosidade, vem pra me ver Meu grande amor, eu não vivo sem você O galo forte, que valor e atitude Lugar de aceita, resistência e negritude Somos a Mocidade, vem pra me ver Meu grande amor, eu não vivo sem você O galo forte, que valor e atitude Lugar de aceita, resistência e negritude Somos a Mãe Terra que embarcou no tumbeiro Histórias cruzando o oceano A gente que nos remete é valor de guerreiro O orgulho de ser africano Enquanto em nossos braços vendiam correntes A gente plantava no chão O amargo e doce caldo da moeda A grana que erguia o país Cabredo e arreio de tropeiro Carregando as riquezas Pelas terras mais hostis Travaia, nego! Travaia, nego! Nego, trabalha! Na labuta da enxada Sempre ao fio da navai Para o tabá Perdeitar a plantação Vou buscar a canela, cravo e guaraná pelo sertão Travaia, nego! Travaia, nego! Travaia, na labuta da enxada Sempre ao fio da navai Para o tabá Perdeitar a plantação Vou buscar a canela, cravo e guaraná pelo sertão Mão preta Mão preta Que algodão abriu em flor Extraiu ouro Diamante encontrou Trouxe pedrarias Quando o brilho se esgotou Que surgiu pelo sul da Bahia O valor do cacau E a febre que a seringueira gerou em Manaus No aroma, na flor, na do café No ganho dos tabuleiros As flores Frutas de bolo pra vencer no cativeiro Em bebê Caímero e Barroso A história de um corpo A inspiração O dia cativo Hoje é o time orgulhoso do seu chão Eu sou Toma a cidade Vem pra me ver Meu grande amor Eu não vivo sem você O carro forte Vem ao oriente estude Lugar de extensa, resistência, resistência, resistência Toma a cidade Vem pra me ver Meu grande amor Eu não vivo sem você O carro forte Vem ao oriente estude Lugar de extensa, resistência, resistência, resistência Toma a cidade Vamos dar uma ideia que embarcou no tumbeiro Histórias Cruzando o oceano A gente que nos remete é valor de guerreiro Orgulho De ser africano Enquanto em nossos braços Vem de ocorrentes A gente Prontava do chão O amargo e doce caldo da moenda A cana que erguia o país Cabrejo E arreio de tropeiro Carregando as riquezas Pelas terras mais hostis Trabalha, nego Chego, trabalha Na labuta, na rinchada Sempre ao frio da navaiha Para o tabaco Perdeitar a plantação Vou buscar canela, cravo e guaraná Pelo sertão Trabalha, nego Chego, trabalha Na labuta da rinchada Sempre ao frio da navaiha Para o tabaco Perdeitar a plantação Vou buscar canela, cravo e guaraná Pelo sertão Mão preta Que algodão abriu em flor Extraiu o ouro Diamante encontrou Trouxe pedrarias Quando o brilho se esgotou Surgiu pelo sul da Bahia O valor do cacau E a febre que a seringueira Gerou em Manaus No aroma, na florada, no café No ganho dos tabuleiros As flores Frutas de bolo Pra vencer o cativeiro Em febre, caindo e barroso A história de um corpo A inspiração Um dia cativo Hoje é um time orgulhoso do seu chão Tomou a cidade Vem pra me ver Meu grande amor Eu não vivo sem você O galo forte Se valora em atitude Lugar de essência Resistência e negritude Tomou a cidade Vem pra me ver Meu grande amor Eu não vivo sem você O galo forte Se valora em atitude Lugar de essência Resistência e negritude